E aí rapaziada, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje aí, 5 dicas pra você ficar fera Pra poder começar na frente aí daqueles caras que não manjam nada Ou daqueles que não sabem aí como vai ser o jogo Pokémon GO Então você vai ter algumas dicas pra começar daquele jeito e sair na frente dos seus brothers, rapaziada Então vamos iniciar aí as dicas Essa é apenas a parte 1, teremos mais uma parte, rapaziada Então vamos lá, parte 1, primeira dica A primeira dica é o seguinte A primeira dica é, pegue todos os Pokémons que você encontrar Mesmo que você já tenha o Pokémon que você encontrou Um exemplo, eu já tenho um Pikachu e eu encontrei outro Primeiro que já é um sortudo danado, né rapaziada Mas é o seguinte Você achou um outro Pokémon, Pikachu novamente Você pega ele com certeza Por quê? Você vai ter dois Pokémon, Pikachu Ambos ali do mesmo tipo Porém, cada um com um CP Por exemplo, CP é a força dele Eu vou falar daqui a pouco O que é um pouco mais no detalhe Você vai ter dois Pokémon Você vai ficar com o mais forte e o mais fraco Você vai transferir pro professor Pra esse Pokémon virar um Candy Cada Pokémon tem um Candy E logo mais eu falo também o que é o Candy Mas você tem que entender o seguinte Os Pokémons excedentes do mesmo tipo Vão virar itens pra poder melhorar esse Pokémon principal Pokémon mais forte do mesmo tipo Então, os Pokémons duplicados Vão servir pra evoluir o seu Pokémon principal Ou aumentar a força dele Então, pegue todos os Pokémons Mesmo que você já tenha ele Na sua bagagem, na sua mochila Rapaziada Segunda dica O que é CP? Agora você vai saber o que é CP CP é a força É a medida de força do Pokémon Quanto maior o CP do Pokémon Mais forte ele é em ataque Então, você vai fazer o seguinte Você durante a sua caminhada Você vai pegar vários Pokémons do mesmo tipo Sempre fique com o mais forte Então não gaste vários itens No primeiro Pokémon que você achar de um tipo Você pode achar mais fortes E aí você vai ter, na verdade, melhorar esse mais forte Não os primeiros Você melhora um primeiro E aí depois você ganha o mais forte Você vai ficar louco Então, cuide de poder sempre ficar com um de CP maior E repassar ao professor os de CP mais baixos Quanto maior o CP Maior sua força e maior seu poder Pra poder batalhar nos ginásios, mano A terceira dica é o seguinte Você vê ali no mapa Quando tiver ativo, né? Você vai ver no mapa Um círculo ali E você vai ver os Pokémons ao entorno de você Né, rapaziada? Só que tem o seguinte Às vezes você vai falar Pô, eu tô longe ainda do Pokémon Mas você, na verdade, não está Você pode estar do outro lado da rua Você vai ter que ter o seguinte em mente Você não precisa estar em cima do Pokémon Ou do lado dele Pra poder ver ele na câmera Ou pra poder capturar ele Ele vai precisar estar naquela Aquele raio Aquele raio que você tem É o campo que você Entrou no raio O Pokémon entrou no seu raio Você ativou sua câmera Você só vai ter a preocupação De procurar em qual local Em 360 graus ele está Pra poder capturar ele Porque ele tá no ângulo Mesmo que ele esteja um pouco mais longe Ele vai aparecer pra você E você vai conseguir capturar ele Não precisa estar do lado Ou em cima do Pokémon Pra capturar ele Isso funciona com tudo Com Pokestops É... Com o ginásio Tudo Você não precisa estar dentro Ou em cima Do raio Do item Você precisa estar no raio Ele precisa estar no raio Pra ser atingido Rapaziada A quarta dica É uma dica muito top Rapaziada As vezes você vai encontrar Durante o jogo Alguns lugares no mapa Que vão estar saindo Umas folhinhas Umas folhas Simples Despretenciosas O que significa Essas folhinhas no mapa Rapaziada Significa que naquele local Muito provavelmente Você vai ter um Pokémon Então se você for folhinhas no mapa Vá nesse local que tem folhinhas Porque lá Provavelmente tem um Pokémon Escondido E você vai chegar lá E vai conseguir encontrar Esse Pokémon Então Viu folhas no mapa Já corre pra lá E pega o seu Pokémon Irmão A quinta e última dica Dessa primeira parte Das dicas Para melhorar Aí no início do Pokémon Pra você já estar preparado É o seguinte Aquele botãozinho Nearby Que significa O que significa Aquele botãozinho Nearby Na hora que você clica Hoje nós não vamos ver nada Mas algumas pessoas Já conseguiram ver Ou Quando ativar Você vai conseguir ver O seguinte Você clicando lá Você vai ver Ao entorno Aí num raio Você vai ver Quais Pokémons Estão próximos a você E isso daí É muito importante E uma coisa Muito bacana Disso daí Você vai conseguir definir Qual está mais próximo Como Você vai ver Embaixo Da silhueta Do Pokémon Que aparece Para você Como próximo Algumas folhas E quanto mais Folhas Tiverem Embaixo dessa silhueta Significa que eles Estão mais próximos De você Então um Pokémon Lá que tem uma silhueta De uma folhinha E tem um de três folhinhas O de três folhinhas Está muito próximo De você Então a possibilidade De você encontrar ele Rapidamente Já pega ele E já vai tentar Encontrar o de uma folhinha Ou os outros Que estejam ali também Isso significa Para você É muito bom Para você Para você poder saber O que você tem Ao entorno de você E se tem próximos De você Ou não Rapaziada Isso é muito bacana Espero que tenham Curtido Todas essas cinco dicas As primeiras Cinco dicas E fiquem ligados Provavelmente amanhã Teremos mais Cinco dicas Os cinco dicas Para começar Muito bem No Pokémon GO Já na frente Dos seus amigos A parte dois Rapaziada Então é isso aí Estamos aí Numa nova era E não aguardamos Não ficamos tão doido Aí com o lançamento De Pokémon GO Desde o lançamento De Clash Royale E de Clash of Clans Atrás Quando eu conheci Também era Nessa doideira Então rapaziada Todo mundo a espera E vamos ver o que vai dar É nóis Espero que tenham curtido Esse vídeo Já deixa aquele like Para fortalecer Compartilha com aqueles Amigos que curtem Pokémon GO Que estão na pegada Para começar Daquele jeito Compartilhe nas páginas No Facebook Que é muito importante Tem um grupo De Pokémon lá Que alguém queira Saber dicas Ou queira conhecer Mais dicas Já posta lá Já compartilha lá Para a rapaziada Ficar ligeira Beleza? Então é isso aí E me marca Se me marcar Eu já vou lá comentar Mandar um salve Para a galera Beleza? Então é isso aí Deixa aquele like Para fortalecer esse vídeo Se você é novo no canal Já se inscreve Para não perder mais nada É nóis Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí